Uma nova linha de crédito vai atender profissionais liberais que trabalham como pessoa física e não tem renda fixa. Vamos saber os detalhes com Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia para você e também para quem está conosco. Olha, agora com a sanção desse projeto pelo presidente Jair Bolsonaro, os profissionais liberais vão poder pedir empréstimos em instituições bancárias no valor máximo de R$ 100 mil, limitado a 50% dos rendimentos anuais declarados no Imposto de Renda 2019. A taxa de juros é bem razoável, 5% ao ano e o prazo de pagamento de 36 meses com carência. Cerca de 10 milhões de profissionais com nível técnico e superior que atuam ali como pessoa física vão ser beneficiados por essa linha de crédito, entre eles médicos, dentistas e também esteticistas. A medida é um socorro do governo federal que vai ficar disponível a esses trabalhadores até o fim da pandemia e é também uma ampliação do PRONAP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Renata, com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações. Bom trabalho para você.